Esta semana damos-vos as imagens da 7ª Maratona da Geração Radical, que voltou neste ano de 2012, com algumas novidades. Os 200 participantes desta edição iam chegando ao pneto gordo e levantando o seu dorsal sem problemas. No local do secretariado estava também o pequeno almoço, onde se aproveitava para comer e beber algo. O dia amanheceu com alguma debelina, o que era bom manter-se assim o máximo possível, evitando assim o grande inimigo desta maratona, o calor. As habituais afinações de última hora, antes de se alinhar na linha de partida. Aos poucos a linha de partida ia ficando preenchida. As últimas indicações por parte da organização e já se estava bem próximo da hora da partida. Maratona do pneto gordo, retomando a rota das grandes maratonas nacionais. Esta que já foi uma das grandes maratonas nacionais em termos de participações. Após 5 anos de grande sucesso, teve uma paragem de 3 anos sem se realizar, retomando novamente o ano passado. Esperamos que se mantenha, pois é uma das míticas, com características únicas que diferencia das outras. E já vão perceber o porquê. Às 9 horas em ponto, foi dada a partida para os 3 percursos. 35 km, 50 km e 90 km. Começava assim a edição 2012 da Maratona Geração Radical. Primeiros quilómetros ficava-se logo a perceber as características desta maratona. Longos estradões, onde a grande dificuldade é a quilometragem, associada às elevadas médias e, claro, ao clima que geralmente é quente. Uma das grandes novidades deste ano foram as vezes em que o percurso passou dentro do Penedo Gordo. Ao quilómetro 4, já se estava a fazer a primeira passagem. Uma novidade que agradou a todos, pois deu para os acompanhantes e moradores locais, assistirem à prova de uma forma mais ativa. E com 4 km percorridos, David Marques, Rui Narigueta e Nuno Sequeira lideravam a maratona. Os participantes continuavam por correr trilhos em grande velocidade. Adivinhava-se um recorde nas médias atingidas em edições anteriores. E aí Se inscreva no canal. Quilómetro 19, nova passagem pelo Penedo Gordo. Agora as distâncias já eram mais significativas entre os participantes. De salientar que em cada passagem se podia repor energias na mega zona de abastecimento que estava montada. Seguimos para uma zona espetacular com muito verde, proporcionando imagens lindíssimas. Quem julgava que ia só apanhar cenários de longas planícies, esteve enganado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No decorrer da maratona teve-se muitas zonas de abastecimento, contudo o necessário. O principal água que não podia faltar, pois o calor fez a sua aparição no meio da manhã. Picação de dorsal e podia-se seguir. Faltando pouco menos de 10 km para o final do percurso dos 50 km, mais uma zona magnífica, mas antes de se seguir, pecagem dorsal e repor líquidos era essencial. E aí 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 E E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Seguimos então para a zona de meta, onde o ambiente era fenomenal, com muito público a assistir à chegada. Num ambiente fantástico, assistia-se à chegada aos poucos de participantes dos 50 e dos 35 quilómetros, esperando-se pela chegada dos primeiros classificados dos 90 quilómetros. No horizonte surgia David Marques, consagrando-se vencedor da 7ª Maratona Geração Radical, percorrendo os 90 quilómetros com o tempo de 3 horas e 2 minutos. Surpreendente! Fiquei então com as primeiras declarações do David. De onde é que vens agora? Agora estou a morar em Setúbal, mas sou de Sesimbra. Chama-se? David Marques. E que tal aqui estes 90 quilómetros? Foram bons, é pena ser muito rolante, mas valeu pelo andamento, foi duro pelo andamento. E o Naragueta, onde é que ficou? O Naragueta ficou aos 40 quilómetros, já devia ir. E fizeste quase 50 quilómetros sozinho? E mesmo os 40 quilómetros praticamente fui sempre a puxar. Olha, os meus parabéns, sejam bem-vindos aqui. Para vários, para você ficar para limpar o nível. Com 3 horas e 8 minutos, chegava ao 2º classificado, Rui Naragueta, que também deixou aqui a sua impressão da prova. Boas tardes, eis lá. Ganhaste na semana passada, aqui para o 2º lugar, então que tal isto? Muito bom, um percurso sempre a abrir. Tentei ir com o David Marques, para se ele é mais forte, está mais forte. E eu cobrei um bocado nos últimos 20 quilómetros, e foi assim a corrida. Mas foi muito bom, bom percurso. Muito rolante, mas sempre a abrir. É a primeira vez que vens cá? Não, vim em 2003 e em 2004, depois nunca mais vim. E agora voltaste aqui ao renascimento, então, desta organização da geração radicalista? Sim, esta organização, muitos pontos d'água. Talvez ali num espaço ou outro, pudessem ter mais uma pessoa de organização, tipo ali 10 quilómetros, sem ver ninguém. Mas tudo perfeito, sem nada a apontar. Os meus parabéns, gostamos de ver de cá e vamos lá. O terceiro lugar foi disputado ao Sprint por três participantes, levando a melhor Rui Palma sobre Paulo Jorge e Nuno Reis. Muito bom. Vocês estão a sentir os primeiros, olha o Reis também já chegou. E aqui, um que já foi tão profissional aqui desta bola chamada ciclismo. O que é que está a ver aqui agora no VTT? Porquê? Muita dificuldade, muito pesa mais, eles são mais novos, andam muito e parabéns para eles. Mas o Caminho também dizia isso a primeira vez, ao fim de dois anos andei ali e já ninguém me consegue vencer. Calma, o ano passado eu estive aqui, tinha 100 quilos. Neste momento tenho 80, portanto, para o ano vamos ver. Ah, para o ano chegaste aqui com 60 e é para ganhar isto? O ano tenho 40. 40, anos, não é quilos. Os meus parabéns, nós estamos ali, o homem do terceiro lugar, a vacilo já está mais caldo agora. Olá, gostei, vem lá do Alec, está listo? Muito bom, muito bom, sério, estava um dia ótimo para isto, estava muito calor, um percurso excelente, um ento bem marcado, aparecimentos com água fresca, tudo aquilo que é bom para fazer um dia BTT, excelência, sério. E depois trabalho de equipa, chega-se aqui ao final que se lixe os amigos, não, não, nada disso. Opa, aqui no FIA é a mesma aquela, nós também fomos cá todos juntos, não é? E havia um que vinha comigo que era do meu escalão, e após ia para tentar, é sorte. Fá calhar o amigo, comprei a calhar um dos outros fogueiros. Quem trabalhou mais foi aquele rapaz do dia, é pá, saquei aquela coisa. É assim, na próxima, tu abrandas um bocadinho e deixas-lhe ganhar a ele. Mas parabéns, hoje é para o terceiro lugar e está ele. Já com os vencedores das várias categorias encontrados, era hora de repor forças. Aqui a geração radical não poupou esforços para agradar a quem veio a esta sétima edição da Maratona. Ao entrar na sala podia-se indo comendo muitos dos pratos frios, como também queijo e presunto da região, e muito camarão, enquanto se esperava pela mista de carne. De certeza que todos saíram satisfeitos deste espetacular almoço, e também do regresso da mítica Maratona Geração Radical, que veio para ficar, e retomar o lugar que merece, pois tudo se mantém como dantes. No final foi a atribuição dos troféus, aos muitos escalões, que esta Maratona teve. Maratona Geração Radical, que foi a atribuição da Maratona Geração Radical, que foi a atribuição da Maratona Geração. Maratona Geração Radical, que foi a atribuição da Maratona Geração. Maratona Geração Radical, que foi a atribuição da Maratona Geração Radical, que foi a atribuição da Maratona Geração. Maratona Geração Radical, que foi a atribuição da 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 Maratona Geração Radical, que foi a at Vamos. Então vamos lá. Os senhores que não vão fazer o colômetro semelhante. A colômetro semelhante. O colômetro semelhante. O colômetro semelhante. O colômetro. Rodrigues. O colômetro semelhante. 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 Aplausos A CIDADE NO BRASIL No momento é queimóficos, para o terceiro lugar. Casas profissional daica, a primeira exótica. José Saborno, na costura. Agora precisamos de simples bolaias, não é? Para o segundo lugar, é no fim da agência, Alberto Gomes. E o primeiro vencedor, para o primeiro dia, Paulo Jorge. Obrigado. Obrigado. Olha só, estamos aí no nosso bom lunes, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, para o terceiro lugar, é o canal do Sonho, do Júnior, do Enquanto. E a primeira. O Rei! Entrega, entrega o café, então é a segunda. O nosso primeiro lugar é o Rui Palma. Os pós-fugues. Bem-vindos ao meu primeiro. E só para o presidente da Liga do Liga. E vai primeiro lugar Rui Marigheita. E está indo para o final. Apenas o segundo lugar na Liga do Liga do Liga do Liga. E o primeiro lugar Rui Marigheita. E o primeiro lugar Rui Marigheita. Resta nos dizer até 2013.